Presente. Vendo o coro regimental, envolve a proteção de Deus sobre os trabalhos a serem realizados e declaro aberta a 17ª sessão ordinária da 3ª sessão legislativa da 11ª legislatura realizada no dia 25 de maio de 2011, às 19h. Período do expediente. Solicito à senhora secretária que faça a leitura da rata da sessão anterior. Solicito à senhora secretária que faça a leitura das matérias do expediente. Prefeitura Municipal de Cotiba, G.P., ofício G.P. é do 410 de 2008. Ana Solete Leite. Favorável. Francisco Vitorino de Moraes. Favorável. Doutor Lino Dias da Silva. Favorável. O projeto de lei nº 13 foi reprovado por 4 votos, 5 votos a 3. Está aberta a inscrição para a discussão do projeto de lei nº 23. Não havendo vereadores inscritos, passo para a votação. Vereador Dimas Guizzi. Contra. Vereador Jorge Soares Godinho. Contra. José Galamino Nunes Bernardo. Favorável. Gilcinei Domingues da Paz. Contra. Obrigado. Fala, sujeito. Fala, senhora. Fala, senhoras e senhores. É, senhoras e senhores. Fala, senhoras e senhores. Alguém, um, dois, aço. Senhor presidente, destrutora, para os palomitadores, para o público presente, para o internautas, para a escola de R. Alguém que hoje, velho, hoje, me desvite. Amém.